Olá, meus abençoados! Como vão vocês? Não se esqueçam de deixar aquele like maravilhoso para a sua gracinha franco. Tô aqui hoje, voltando, mais uma receitinha de um suflê de abóbria. Daquela abóbria amarelinha, abóbria, não sei muito bem, tipo aquela tipo de abóbria amora, né? Digamos assim. Então aqui, eu já adiantei, amassei, passei no espremedor, espremedorzinho de batata aqui, se não der para amassar, se você não tem, pode estar amassando com um garfo. Aqui também já está aqui o creme que eu fiz, é a mesma receita que já tem aí no meu canal, do suflê do chuchu. Aqui já está aqui o meu creme, com todos os temperinhos. Vou estar voltando aqui para esfriar mais um pouco. Aqui eu vou estar colocando duas gemas, duas gemas de ovo sobre esta abóbria. O sal já contém no creme. Vamos estar aqui fazendo aquela misturinha, aquela misturinha da gema com a abóbora. O creme é o seguinte, refoguei um dente de alho, com meia cebola, minha cebola estava um pouco grande, eu só coloquei, se for pequena você coloca uma, se for grande você coloca metade. E uma colher de manteiga para refogar, manteiga, margarina, para refogar o temperinho para o creme. Aqui na abóbora, chuchu, do que você achar melhor fazer o seu suflê. Olha só, está um creme, olha, que maravilha. Então aqui já está a gema já envolvida na abóbora. Vou estar dando um tempinho para esfriar ali o creme. E vou estar aproveitando as duas claras e fazendo ela em neve, a ponto de neve. Ok? Enquanto o molho, o molho creme que seja, não esfria, vou estar batendo esta clara em neve. Bom, meus abençoados, aqui já está, como eu já falei, a gema, a abóbora. Aqui vou estar envolvendo mais ou menos duas colheres de queijo ralado aqui dentro. Mais ou menos aqui, deixa eu ver. Tem mais ou menos duas colheres de, é o restinho que eu tenho, mas é umas duas colheres de sopa de queijo ralado. Vamos envolver aqui. Vamos também estar envolvendo salsinha, coentro, o que você achar melhor. No meu caso aqui é coentro, que eu vou estar colocando a gosto. Isso aqui é a gosto. Se você quiser colocar outros tipos de tempero, como você costuma usar, esteja à vontade, né? Aqui, já vou estar aqui, ó. Estou aqui fazendo essa receitinha na pia. E o meu tripézinho aqui não está muito firme, mas dá para ver, né? Agora aqui, olha, que bonito que já começa a ficar esse meu suflê. Vou estar aqui também, ó, envolvendo este creme, o creme que já está pronto. Sobre esse suflê. Aqui, ó. Olha só, vamos dar aquela misturinha enlinhada, misturiada. Isso aqui não precisa nem outra mistura, viu, meu povo? Só essa misturinha aqui já é uma mistura para o almoço, a janta, como vocês acharem melhor. E aqui, neste maravilhoso creme, vou estar aqui envolvendo a clara, né? Na verdade, em neve. Olha como ficou lindo, lindo, lindo de viver, né? Então, vou estar aqui, ó, envolvendo esta maravilha de neve aqui. Vamos adiantar para esse vídeo não ficar longo, olha só. Vamos estar envolvendo aqui e já vou voltar com ele extremamente assadinho para saborear no meu rango. Esqueci também de falar que a forma, vou colocar hoje nessa, tem que ser untada, né, com doriana e depois esfarinhar para não queimar o suflê. Agora, vou estar aqui, ó, colocando na forma. Você coloca os temperos que você quiser. Eu coloquei o meu tempero um pouquinho, uma pitadinha aqui de um temperinho baiano. Coloquei também uma pimenta de cheiro picadinha, mas vocês colocam o que vocês tiveram aí, certo? Porque a pimenta dá aquele saborzinho gostoso na mistura, né? Maravilhosa. Né, meu príncipe? Ó, meu príncipe. Você está aqui, meu príncipe da vovó. Riqueza da vovó. Hum, cadê o príncipe de vovó? Hum, emprestado. Vovó, o que é isso? Emprestado da vovó, até a vovó estar aqui nessa terra. Vovó, o que é isso? Isso aqui se chama suflê de abóbora. Você vai comer? Hum? Não vai, né? Você vai papar, né? Né, meu rei? Você vai experimentar, não vai? Não, eu quero que não vou. Claro que vai, olha aí, meu povo. Mas claro que vai. Isso é uma benção de Deus. Não é, meu rei? Eu estava lá, gente, do dezembro. É isso? Eu consegui assistir, então eu voltei para a cozinha. É isso mesmo, meu... Deixa eu esconder nele, deixa eu esconder ele daqui, porque ele está querendo aparecer, né, meu rei? Você está com saudade dos vídeos da vovó? Tá? Hum? É, meu lindo? Hum? Agora eu vou estar colocando no forno a 180 graus, que já está super aquecido. E trago, mostrando como que ficou esse suflê. Vai demorar? Vai demorar mil de dez. Vai demorar? Pois então, meus abençoados, aqui já está aqui, olha, o meu feijãozinho fresquinho. Cozidinho, cozidinho, fresquinho, aquele arroz abençoado, soltinho, 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 soltinho da Silva. Olha só. Não repara a minha panelinha. Panela velha é quem faz comida boa, isso aqui não é sujeira, mas sim da idade, meus amigos. Da idade. Pense você num negócio velho, essas minhas panelas. E eu nem estou esquentando muito a cabeça com o negócio de panela nova. Aqui está aquela calabresa para marido e filho, aqui, maravilhosa, com cebola. E aqui está aquela abobrinha, uuuh, abafou tudo. Aquela abobrinha de pescoço, maravilhosa, pré-cozida e assada na manteiga, meu povo. Isso não é queimado não, viu, meu povo? Você vai falar, ixi, queimou o negócio, mas não, tá? Douradinha, douradinha, saborosa. Se você quiser fazer na manteiga, faz. Se você quiser fazer no óleo, você faz. Se você quiser fazer no azeite, você faz. E eu fiz na frigideira, na margarina, na verdade, por conta de que também é saudável. E bem pouco, só para forrar o fundo da frigideira. E aqui está o meu divino, 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 suflê. Olha só. Fazer questão de, ó. Que cor maravilhosa, né, meu povo? Olha, parece uma torta, mas não é uma torta. Não é uma torta, é. Olha, enfim, a algarfa, assim, sair limpinho, é porque já está prontíssimo. Vou deixar aqui, enquanto nós não saboreamos. Apagarei a luz. E aqui vou desligar os botões do meu velho amigo forno, gente. Isso é uma coisa que me preocupa, se um dia esse meu forninho pifar. Aí eu estou é frita. Frita e mal pagas. Porque isso me quebra um galho, meu povo. Para assar os meus bolos, para assar minhas torquinhas, para assar pãozinho, meus pãozinhos que eu faço. Minhas misturebas, é tudo de bom. Isso é um amigo, ó, de anos que me segue. Eu acho que nem existe mais essa linha, viu? Porque no dia que ele pifar e não tiver o conserto, eu vou procurar esta mesma marca, esta mesmo modelo. E principalmente aqui, ó, da porta, ó. Tá vendo? Excelente, para que abre para o lado. Mas olha só, de tanto ser usado, que o coitadinho está amarelo, de tanto ser usado. Ok, meu povo? E já volto saboreando esta maravilha de comidinha. Pois é isso aí, meu povo lindo. Aqui está, ó. Já eu saboreando aquele suflê. Estão servido com arrozinho, com feijãozinho. Tem mistura melhor. Douradinho, ó, em cima, ó. Douradinho. Beleza pura. Beleza pura. Hum. Então, é isso aí, meu povo lindo. Tá bom. Pois é isso aí, meu povo de Deus. Espero que vocês gostem desse vídeo. E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.